Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos resolver um exercício sobre relação de transmissão em trens planetários. O sistema de planetárias, a engrenagem solar 2, gira no sentido horário, com velocidade angular de 100 RPM, o braço gira a 200 RPM no sentido horário e leva a engrenagem 3, que possui 20 dentes, em contato com a engrenagem planetária, que seria 3, a engrenagem anelar que seria 4, que gira no sentido horário, determinar qual o valor do trem e qual a rotação da engrenagem anelar. Olhando aqui, essa aqui é a solar, pode ver que ela está presa no mancal, então o mancal está girando, faz a engrenagem solar girar com essa rotação no sentido horário. Ela está aqui presa junto com o braço, fazendo com que ele gire também e existe o contato das duas engrenagens aqui, tanto a anelar quanto a planetária. Então, quer saber qual é o valor do trem e qual vai ser aí o valor da rotação da engrenagem anelar. Começar aqui usando o número de dentes. Z2 seria de entrada, 40 dentes, depois nós temos ali Z3, 20 dentes e Z4, 80 dentes. A rotação da N2, que seria a engrenagem de entrada, foi dada como sendo 100 RPM e o braço como 200 RPM. Então, rotação aqui do braço, 200 RPM. Tanto a N2 quanto o braço estão girando no sentido horário. Isso aqui vai ser importante para nós. Vou construir a equação do trem. Qual que vai ser a equação do trem? A equação do trem vai ser E é igual. Produto de dentes das engrenagens motoras no numerador, produto de dentes das engrenagens movidas no denominador com um detalhe. Z2 é um engrenamento externo em relação a Z3. Então, a gente tem que fazer assim, ó. Menos, quando for o engrenamento externo, Z2 sobre Z3. Z3 e Z4 tem um engrenamento interno. Pode ver que ele está girando uma em relação a outra, mas com um engrenamento interno, não externo. Então, aqui ele fica positivo. Z3 sobre Z4. Esse Z3 eu consigo cancelar com esse Z3. E aí sobrou o quê? Sobrou que E vai ser igual a menos Z2 sobre Z4. Então, E é igual a 40 sobre 80, que dá 1.5. 1 sobre 2. Agora nós vamos pegar a equação do trem em relação ao movimento relativo entre elas. Então, N da última, então seria a rotação da última engrenagem, menos o N do braço, sobre o N da primeira menos o N do braço. Então, nós já temos o E que vale menos o N do braço, esqueci aqui, menos o N do braço, é igual o N da última, a última engrenagem que nós queremos calcular. Então, vai ser N4, menos a rotação do braço. O braço gira no sentido horário a 200 RPM. Então, se ele gira no sentido horário, vai ser menos 200. N da primeira, seria N2, gira no sentido horário também, então menos 100. menos o N do braço novamente, menos 200. Então, aqui eu vou ter menos 1.5 é igual a N4 mais 200, sobre menos 100 mais 200. menos 100 mais 200, isso aqui vai dar 100, né? Então, fica menos 1.5 é igual a N4 mais 200, sobre 100, passou o 100 para cá, vai ficar 100 dividido por 2 vai dar 50, só que 50 é negativo. 200 vem para o outro lado, então N4 vai ser igual a menos 250 RPM. Pode ver que já indica o giro, que é sentido horário, e a rotação, que é 250 RPM. Então, fica aí mais um vídeo sobre transmissão de engrenagens, relação de transmissão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí no canal, faz a inscrição e ativa as notificações para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.